Quem te vê assim abençoado Nem por isso você reclamou, não reclamou Já tentaram destruir meus sonhos Dizendo esse aí é um sonhador qualquer Mas é Deus quem dá capacidade Abate o exaltado E quem se humilha e lhe coloca em pé Deus exalta quem ele quer 100% abençoado Muitos vão dizer É Deus te exaltando e honrando você Quem te viu naquela prova e quase sendo apedrejado Hoje vê você sorrindo e 100% abençoado O segredo pra vencer e também ser abençoado É não desistir da luta pra não ser um fracassado Todo aquele que se humilha também vai seguir a trilha E ser alguém abençoado Quem te vê assim abençoado Talvez não imagina o que você passou Por alguém até foi humilhado Até criticado Nem por isso você reclamou Não reclamou Já tentaram destruir meus sonhos Dizendo esse aí Dizendo esse aí é um sonhador qualquer Mas é Deus quem dá capacidade Abate o exaltado E quem se humilha e lhe coloca em pé Deus exalta quem ele quer 100% abençoado Muitos vão dizer É Deus te exaltando e honrando você Quem te viu naquela prova e quase sendo apedrejado Hoje vê você sorrindo e 100% abençoado O segredo pra vencer e também ser abençoado É não desistir da luta pra não ser um fracassado Quando aqueles que se humilham também vai seguir na trilha E ser alguém abençoado 100% abençoado Muitos vão dizer É Deus te exaltando e honrando você Quem te viu naquela prova e quase sendo apedrejado Hoje vê você sorrindo e 100% abençoado O segredo pra vencer e também ser abençoado É não desistir da luta pra não ser um fracassado Todo aquele que se humilha também vai seguir a trilha E ser alguém abençoado Todo aquele que se humilha também vai seguir a trilha 100% abençoado É não desistir da luta pra não ser um fracassado É não desistir da luta pra não ser um fracassado É não desistir da luta pra não ser um fracassado